Tem que respeitar, eu sou mobile e eu bato de frente com qualquer uma Eu sou pequeno, muito longe, rola atravessada, do bloco e rojada Eu perto de ouro e eu não nego pra mais nada Sabe que eu sou gangue, não é pelo estilo Olha pra minha cara, dente com o vento de prata Te instalo sem pena, isso não é greve Pio no teu bairro de bico, eu não tava zague Pego de moleque, isso não dá mole Tem a cara que tá nessa, sabe que vai vir a bolsa Prato no meu morro que tu vai me ver de toque Esse no teu bairro de bico, eu não tava forte Toma no pus, cria de raça nos ovos pôs Pato o varô de bico, nem que nunca tive morte Na primeira sala eu bato o monte ou milhão Pena, relicrime, só de lás e com os irmão Bola da lagocha, naquilo no meu cordão Todo de vermelho e sucil Bola, bala, bala nesse rosto, só tem menos vacilão Marra de bandido, só porque fuma balão Tiro de granada, pera, será meu oitão Rouba o teu relógio, porque tu é vacilão Bota na lagocha, rouba uma loja de triste Pesante, cortada, que tu não vê na bicicleta Dominei a cena, rejota, não fez o beat Pode pintar, mas eu nunca vou fazer feat Droga muito cara, puta, fuma no ranchixe Meu troco abusado, pode escolher qualquer whisky Só puta safada, sei que tu te chupaldere Só tem menos chato, portando uma casa chique Bola, não é melhor que eu já fiquei sem paciência Fogo nesse arquivo, mato e cinto ela sem pena Na peça de cria, deixo na mão dos amigos Te pego na pista, tu vai ver que você é bandido Vou tirar da vida, te acho e pega teu cordão De lazer com tudo, é só lá tirando o tesão Vista quando eu passo, eu te cloquei o rodinho na mão Se tu te sacas de cria, vai ter que subir balão Cê fez triste, porra, não pode Tudo nosso não tem jeito, peça pra dormir Passar nada Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau.